E aí E aí Isso Você mata de anjão Faleceu Faleceu Dei uma morridinha Dei uma morridinha Onde que é o mercado que eu vou? Ih, já passamos 10 É o Pristec É isso? Galera, o vídeo vai ser o seguinte Hoje eu vou lá no mercado Comprar umas coisas Porque vamos fazer uma live Hoje no canal Com essa galerinha do barulho Olá Uma live comprando coisas Isso, atravessa na frente, pode tu ver Mas a gente tem que contar de bicicleta A tua sorte é que eu não tô de fusca Se não o fusca morre no meio do caminho Não tem freio E que vai ser Quando esse vídeo sair, a live já vai ter acontecido Há dois dias atrás Entendeu? Então você volta lá no canal E assiste a live que vai ficar salva Que vai ser nós fazendo um bolo Em equipe Vai ter festa E eu tô com uma outra ideia De um outro vídeo Vamos ver se vai ter o negócio que eu quero Se tiver, eu conto pra vocês A moral do vídeo É que eu não posso, tipo, ah, eu comecei o vídeo Sem saber se o vídeo vai dar certo, entendeu? Só começou É o canal mais aleatório do YouTube Eu, tipo, tô com a ideia Mas eu não sei se o vídeo vai dar certo Então eu só comecei Todos os vídeos que eu vejo lá e os comentários Lá todo mundo, a galera, fala que é legal o vídeo aleatório dela Então, se não tiver o que eu preciso pra continuação desse vídeo Eu vou gerar outra ideia Eu não gosto do vídeo aleatório Eu vou gerar outra ideia Eu não gosto do vídeo aleatório Calha a boca A fita da tacouro Tu dá deslike nos vídeos dela Sério? Tu dá deslike e não comente os Eu nem conheço a Jana Quem é a Jana? Quem é a Jana? Tu acha que tu vai comer o meu bolo hoje? Opa, eu conheço a Jana, é legalzinho A Jana é muito legal, mano Nossa, que faça Muito legal, né? Fingido, né? Fingido, cara? Interesseiro O quê? Interesseiro do bolo Interesseiro do bolo É bolo do quê que a Jana vai fazer? Bolo de abacaxi Oi! Eu tava pensando em fazer uma live Não, eu pensei em fazer uma live diferenciada O quê? Em a gente fazer a live fazendo o bolo Porque eu quero fazer o bolo Porque eu tô com vontade de fazer o bolo Olha o carro Eu vi o carro retardado Não, ficou indo trocando de faixa? Pera aí O problema é dele? É tu que ficou trocando de faixa? Eu não tava trocando de faixa A faixa tava bem longe Tava E aí E nós fazia tipo Qual bolo vai ficar melhor? Vamos fazer uns cupcake Tu vai perder Tu não sabe fazer bolo mesmo? Eu não sei fazer nada Eu não fazia nenhum ovo frito Então Mas você eu não sei Imagina vocês Você nem sabe o que nós sabemos fazer, minha filha Você já viu a gente fazendo miojo, não? É que tu não viu farinha frita ainda Farinha frita? Dá muito sentido A gente não faz nem no óleo A gente faz, sabe no que? Frita A gente faz no suco O que? Bem bom No suco Farinha frita no suco? É bom Olha o poste Ah, sério que tem um poste ali, Matheus? Não é um poste É um pilar Eu não sei o que é que é um poste É um poste Eu não acredito que era um poste Sim, era um poste Nossa Tu não viu? Não, invisível pra mim Caraca, tu não viu O pintal de amarelo ainda Não, que ele é arco? Ó, galera Como a gente se protege do arco Matheus Nossa, ele ia tomar álcool Arco É, ela se protege do álcool É, ela se protege do álcool É que o espelho vai fazer o quê? É que isso aqui Sabe por que eu carrego isso aqui no carro? O quê? Não é por causa do covid Que quando acaba meu dengue Ué? Sério? Ah, Jona Tu não toma isso aí, né? Não, pô parando Jona Não, Jona Por isso que a Jona fica retardada Faz assim, Ana Para Não, sai fora Não, tem gosto do que? Tem gosto de suco? Ficou doidona Ficou doidona É só tu enfiar o doido no nariz Se tiver o que eu preciso Eu continuo o vídeo Mil milhão de anos depois Galera, chegamos em casa Eu já tô de boné Porque minha franja hoje Não tava colaborando comigo E é o seguinte Tinha o que eu precisava Pra botar em prática A ideia que eu tive Pra Lari e o Jonathan Coisa que vocês nem gostam Nem gostam Ó, pega a visão Eu comprei essas flores E as coisinhas para live Que estavam faltando para bolo O que que eu pensei em fazer? Ai, eu tenho um cartãozinho Cadê aquele cartãozinho daqui, ó? Eu tenho um cartãozinho aqui, ó Que eu já tava Já tinha comprado E que tava pensando Ai, garoto sozinho Atropelou o gato, Jona Tá, voltando Ô, vem cá Vocês ouvir a ideia Vocês veem que o Janta vai cair na minha O que que eu pensei? Nós andamos tretando ontem Dá pra tirar a máscara? Ô, eu tenho covid aqui 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 Só que não foi ele que mandou as flores Vai de o quê? Foi eu mesmo que comprei Que juvenil Difícil pra entender Só que na minha cabeça Eu vou esperar Eu vou dizer pro Janta Que eu acho que as flores são dele Entendeu? Pra ver a reação dele Que ele vai falar Mas quem foi que te mandou as flores Então Porra de... É isso, entendeu? Esperando quem As nove horas? A cara dele que entendeu tudo Eu tô entendendo Agora a gente fica certa É, por que você não chamou Eu vou Eu vou Eu vou esperar Arrumado o Janta Com buquê de flores Ah, entendi Entendeu? Já te cheguei Botando direto na água Que feio essas flores Adivinador que deu Comprou na água Com o perro do cemiteiro Ô, Janta Tá te tirando Nossa É ciúme da mãe É ciúme da mãe dele Foi de cemiteiro Cheiro de ciúme É ciúme da mãe dele Acho que eu não sei É ciúme Cheiro de defunto Ei, porque não dá um abacaxi Aí ele não vai acreditar nessas abacaceiras É de verdade essas coisas? Essa era pra ficar bonito Eu não sei Eu tô rasgando todas as plantas Tá bom Vai vir um defunto pra casa Tá bom É muito mato Ô, Janta Você quer um pelo de gato Um pelo de cordeiro também Para o seu cachecol? Ai, eu só quero arrumar Ai Eu quero Estou se despertando Ô, meu café Você compraria esse cachecol? Olha que lindo Acho que ele espeta bastante o pescoço Eles estão tentando desviar o assunto Eu morri O assunto é aqui, ó Não, mas eu não quero que a mãe eu passe Eu vou quebrar essas flores Bom, galera É, esse da tia passou um buquê de flores Calma aí Em busca do chifre Chego Esse aí ou que tá que nem na pia? Pronto, tá com água Meu Deus, Janta Não vai saber que esse chifre tá com água Tô até vendo ele me fazer Nossa senhora Ele não vai saber Não vai me arrepender desse vídeo Vai fazer uma merda em casa Tu vai se lascar no final ainda Eu sempre tenho que me lascar Bom, galera Depois de muito sofrimento Eu consegui arrumar o buquê de flores Ainda falta Eu vou botar um lacinho Ele vai achar um negócio Pra estampar Estampar aquele bagulhinho ali Entendeu? Vai ficar bem bonitinho mesmo Pra ele realmente acreditar Que eu tô feliz Porque eu ganhei flores Só que não Só um dele Eu acho que ele vai cair Eu acho que vai dar certo Eu vou me esperar arrumadinho Vou botar uma roupinha bonitinha Vou ficar sentadinho Ele vem bonitinho Tá preparada? Pra apanhar? Aham Pra ele vai bater nele Ele vai perguntar de quem? Ele vai querer saber até o final Você vai dizer que é dele? Ué, não foi você que me mandou? Eu acho que eu nem vou Eu nem vou colocar nada Ah, já sei Eu nem vou colocar Me descobri nada Eu vou colocar Me espere pronta Às 9 horas Nossa Tu sabe né Que o carro fazendo a volta Na verdade até agora Ele não engoliu né É, eu não sei de onde Ele tirou essa história Tem agora ele falando Aquele carro Eu não sei de onde Ele tirou essa história Olha, eu vou escrever no cartão Porque ele não reconhece Minha letra Ô, criança Sobe lá em cima E pegue uma caneta Pra mim Preta, azul Sei lá Sim Ela pode ser colorida Galera, agora A continuação desse vídeo Vai ser A gente aguardar O Jonathan Chegar Pra ver a reação dele Enquanto isso Agora eu vou começar Os preparativos Para a live Que você não assistiu ainda Vai lá Dois dias atrás E assiste a live Que eu acredito Que vai ficar top Eu vou deixar Meio as coisas preparadas Aqui pra nós Dar continuidade no bolo Não vai fazer o bolo em si Porque senão vai ficar 4 horas do live né Sim Vou fazer a massinha Vou deixar tudo pronto Pra fazer É o recheio E a baguncinha Fazendo uma live Respondendo as perguntas De vocês Se você não tá ligado Nesse canal Tem live Toda semana Então fique esperto Não tem um dia certo Então você tem que acompanhar A gente lá no Instagram Que vai tá aqui na descrição O meu e da galera toda aqui E canal também Então segue a gente lá Pra você ficar a parte De tudo que acontece Né Porque se você tivesse lá No Instagram Você saberia que Hoje tem live Que teve há dois dias atrás Assim Não entenderam Vou entender E ativar o sininho também Aqui no canal E ativa o sininho Compartilha Comenta E é nóis Vou me preparar pra live E depois eu me preparar Pra continuação desse vídeo Galera Galera Tô aqui Nos preparativos Que tá Eu me mandou mensagem Que já tava Chique que ela tá Ó Ele vai deixar minha franja arrumadinha Ó Mas vai fazer o seguinte Eu vou ficar olhando Com a franja desse jeito Mas vai fazer o seguinte As flores tá lá Mostra as flores lá A live já rolou Volta dois dias atrás E assiste a live E o que que eu vou fazer Vou deixar os piais escondido Atrás da cortina Meu Deus Agachadinho ali Atrás da cortina Pra vocês me defender Qualquer parte A gente usa a luz lá Pra não ficar muito curta Pra vocês me defender O café vai ficar ali na sala Normal Normal Como normal Sempre fica Fazendo como sempre fica Entendeu? Sim E vocês me defendam Qualquer coisa Tô com uma bolinha na mão Normal Vocês me defendam Se vê que ele for Verso de mim Vocês me defendam Mas deixa ele desenrolar É Deixa ele desenrolar Ele cair na pilha Só se ele vai pra cima É Beleza? Sim Ai meu Deus Vamos nos posicionar E esperar ele entrar Quando a gente ver Que o portão abriu Eu vou sentar ali Vou ficar bem bonito Aí Tá nervoso na barriga Não dá? Dá um ruim Tô tenso Dá um ruim Porque é mais ruim Nossa Seja o que Deus quiser Que merda Que merda Que merda O que Deus Você não mandou Esperar você pronta Às nove horas Eu tô pronta? Eu mandei você esperar Não foi que você botou Um bilhete? Um bilhete Das folhas Você mandou pra mim Aquela senhora Você que mandou Com um cartãozinho Pra esperar você pronta Às nove horas Sério? Então tava junto Quando ele comprou as folhas Eu preciso até um prontinho Pra você Tá um boquê ali Espere pronta às nove horas Beijo Eu te amo Olha o cartão Meu Deus Você não comprou o cartão Você não sabe O que é escrito no cartão? Não Cadê dessa aí? Não foi você Que comprou as folhas Olha o bom Que eu fiz pra você Amor Onde nós vamos? Onde nós vamos? Você tá me trolando, né? Onde nós vamos? Eu quero saber É, noelho de casar Isso não Como? Não é coisa minha Essa folha aí Amor, não viaja Não viaja Não foi você Que mandou Você tá doidão? O que eu que mandei isso aí? Ai, não foi? Quem que manda a flor pra mim? Ele é sem graça Eu tô esperando Você é pronta e tudo, amor Você pode tirar vermelho Pra combinar com as rosas? Ele tá gravando Tá gravando, né? Ó, rasgou Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando Dei porra nenhuma, meu Dei porra nenhuma, meu Dei porra nenhuma, meu Ô, pergunta pro Jorge, cara Tava o dia todo Enfiado no barro lá Olha aqui, ó Olha aqui meu pé Olha aqui Tô tudo cagado aqui, ó Acho que eu sou trouxa Eu tô esperando você Eu tô esperando você Porque falou assim Que que ia mandar a flor pra mim Se não fosse você? Deve ser o teu exinho, né? Que? Deve ser, né? Não viaja, né? Você tá doidão? Eu não mandei porra nenhuma Eu tô indo embora Essa casa Como que eu mandou? Ele tá louco, né? Ah, eu tô te tra... Foi ele que mandou, né? Ele tá gravando, né? Não foi Tá gravando, né? Tá gravando Tá gravando Eu tô falando sério, porra Não viaja, nego Eu tô te esperando pronta Desde cedo Você mandou Pronta pro outro Você só pode, né? Que pronta pro outro? Você tá doido? Pra mim, não Ó, com quem você tá falando Não viaja Não pode nem passar na porta Vai que a gente tá na galera, velho Olha, você é doente? Como é que você fala isso? Eu bato, meu Não, olha pra minha cara Olha o que você faz Você tá falando louco Eu não mandei flor pra você Deve ser o teuzinho, né? Quê? É dele ser o quê? Olha pra minha cara Você já vem, ó Que Deus tá rolando Olha que eu fiz bom Pra você, né? Não é pra mim, meu Não, é pra quem? Não sei, né? Pra aquele lá, né? Que eu quis sair daquele dia Da minha casa Ai, eu vou te matar Se você continuar Com essa conversa Para Não viaja Ô, Norge Me ajuda Seguinte Quer ficar em casa, pô? Vamos aí? Ô, é pra minha casa Eu não vou atrapalhar, Jorge Eu vou deixar o carro terminar Ô, Jorge, tá gravando Para ele comer um bolo assim, palhaço Tá, amor Não viaja, nego Fica pra fazer essas histórias, amor Vem com Ó, nego Essa cara Amor Não viaja Amor, não viaja Amor Não viaja Não vai voltar pra fora Não viaja, nego Não viaja, nego É brincadeira Tá, é brincadeira Pai, é brincadeira É brincadeira Não é brincadeira, meu É brincadeira É brincadeira Ô, Jota Ela não parou É brincadeira É brincadeira, seu bolo de bomba É brincadeira Só pra ver a sua reação Só pra ver a sua reação Só pra ver a sua reação Só pra ver Sai fora, filha Sai fora O que que eu tenho a ver com isso Vou pegar o café Sai fora É ela, é o culpado Tem que bater nela Bate nela, bate nela 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 Eu falei que ele ia falar disso Eu não vi o que que ia fazer com a cabeça Você tava achapado Fumado maconha Sei lá o que você tinha feito Tomado degue com sei lá o que E a gelo E a gelo Tá, agora pra mim você não vai comer o bolo Vai, vai tomar bode Vai Vai, anda foda Nossa, quebrou tudo estreito Eu tô indo pra tudo na flor Ô, filho de uma puta Bate nela Bate nela Olha esse jeito que você fez aqui O que é uma rapariga É pra mim vender É pra mim vender Deixa eu vender Frigerão vender Vamos comer frigerão Eu quero vender Não Não Tá, não, não Não Vai, bota na linha Sai, sai Fábio Vai, vai tomar tudo Vai, vai Tá bom? Vai Vai Toma os dois treinos também Tá bom, a gente já ajuda aqui Já toma ajuda Vai Tu tá vendo isso? Junca Fica ali pra tu que eu não fiz nada Olha Rosa Pode ser rosa sozinha, tá? Olha Toma uma rosa Quer rosa? Não Vai pegar Ai, tomei no coelho aqui Não tô do sujeito